Atenção, partida para o Grande Prêmio Organização Sul-Americana de Fomento ao Puro Sangue de Corrida. Os animais já vão cruzar a seta dos 1.800 metros sinais e agora podemos ver pelo binóculo. Vai para a dianteira Gato. Gato vai para a dianteira e ela cruza a milha final, trazendo a música clássica correndo em segundo. Star Magic por diante corre em terceiro, são as três primeiras colocadas. Enquanto lá pelo lado de fora, Coreógraf tomou a quarta colocação. Zara corre em quinto. Gamane aparece em sexto, as seis primeiras. Vanua Levo e Arizona Gypsy vão logo depois. A seguir corre Joy, Baby Bunny. Depois corre Energia Dalva pelo lado de fora. Assim as competidoras já com Garota do Verde melhorando também. Depois aparece Fugazi. Depois corre Compulsivo e vão para o final da reta. E já vão descer a primeira parte da curva com Muzique na última colocação. Já cruzam a seta dos 1.800 metros. Gato tem dois e três. Música clássica corre no segundo lugar. Star Magic corre em terceiro. São as três primeiras colocadas. Enquanto Garota do Verde pelo lado de fora vai acionando na quarta colocação. Coreógrafo Zara. Zara corre em quinto. Coreógrafo sexto. Garota do Verde vai em sétimo. Gamane corre o oitavo. Arizona Gypsy pelo lado de dentro. Mas pelo lado de fora aparece ganhando o terreno também a Jet Queen. Com porno a última curva. E já entram pela reta final. Gato é a ponteira trazendo sempre vantagem. Star Magic pelo lado de fora. Tomou o segundo lugar. Música clássica corre em terceiro. Zara em quarto. Star Magic carrega sobre Gato. Gato na ponta. Um corpo e meio. Zara embalou pelo lado de fora e tomou a terceira. Já vai buscar a segunda. Cruzaram os 200. Gato lá a ponta. Zara carrega por fora. Gente Star Magic vai em terceiro. Joy Baby Bunny vai em quarto. Vão para o Cengato na ponta. Ela tem um corpo. Zara aperta o cerco. Zara carrega em parelha. Em parelha. Domina aqui por fora. Domina sua companheira. Cruzaram a faixa final. Vitória de generosidade. Generosidade. Generosidade.